Em setembro, quando o doutor Fábio foi lá lançar a nova medicação, ele deu uma palestra no hospital do HC para 200 pacientes, sendo que alguns já tinham feito transplante, outros estavam na fila de transplante, e teve um paciente que se ajoelhou aos pés do doutor Fábio agradecendo essa nova medicação, porque ele já não tinha mais expectativa de vida nenhuma, e com essa nova medicação ele vai criar uma autoestima para que ele não amordone, que ele gere um laço familiar novamente, que já estava totalmente entregue a uma depressão, porque ele não tinha mais qualidade de vida, não tinha expectativa de vida, então com isso ele participou dessa palestra, agradeceu ao doutor Fábio, chorou junto com o doutor Fábio, isso foi muito emocionante. Bom, nós estamos agora trabalhando nas três regionais do estado do Acre, para que os novos pacientes que vão fazer uso dessa nova medicação, possam estar buscando esses medicamentos nas suas regionais, para que eles não venham para a capital para fazer esse novo tratamento, buscar a nova medicação, porque a maioria deles não tem condições financeiras para se deslocar até a capital. Então com isso a gente está querendo facilitar o acesso ao tratamento para esses hepatopatas, para que ele não venha futuramente para ter um abandono.